E por falar em crises e tudo mais, olha o que aconteceu. Teve uma pichação nos muros do Palmeiras depois da eliminação do time da Copa Libertadores. E o que vai acontecer? A Crefisa vai... Fala. Não somente nos muros do Palmeiras. Em todas as lojas da Crefisa, por São Paulo. Eles picharam tudo. Exatamente. Exatamente, chamando a Leila de mentirosa e tal. E o que vai acontecer? A Crefisa vai processar a Mancha Verde por essas pichações que foram feitas em portas e muros de 40 das lojas espalhadas pelo Brasil. Então a Mancha Verde fez esse protesto aí. Ela desde muito tempo impede guerra com a patrocinadora de Copa Libertadores. E a Crefisa respondeu. Vai processar essa turma que pichou enfim, as lojas da Crefisa. É um embate, Renato. Eu não sei nem como dizer, mas... Porque você tem a maior organizada contra a presidente do clube. Claro que tem as questões do carnaval, do corte de subsídios, tem tudo isso. Mas agora é um momento de fragilidade da diretoria. Depois de um ano que não foi dos melhores. Pois é, isso é uma coisa que pouco se fala porque sempre se leva muita fé no time do Palmeiras, no trabalho do Abel. Mas esse provavelmente será o pior ano do Abel no Palmeiras. Porque no outro ano que ele não tinha ganho nada, ele ganhou a Libertadores, na bola do Andréas Pereira. Agora, esse ano, ele vai dizer ah, ganhei o estadual. Pô, fala para, né? Um estadual para um time do Palmeiras, que tem duas Libertadores e é o atual campeão brasileiro, eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, virtualmente eliminado no Brasileiro, é um ano desastroso. Agora, esse pessoal da Mancha Verde, ele tem que pensar um pouquinho, né? Porque imagina se a Leila tem um ataque assim, quer saber? Eu vou me embora. E vou levar o patrocínio da Crefisa. Olha que situação que o Palmeiras fica, meu amigo. Como é que fica o Palmeiras? Quem é que vai botar dinheiro lá dentro? É a Mancha Verde? Não, né? Então, eu acho que esse pessoal da Mancha Verde está dando um tiro no próprio pé. Porque eles estão numa briga aberta, claramente. Tanto que a Leila passou a andar com segurança. O negócio está muito ruim. O clima entre eles é péssimo. E daí, para a Leila chegar ao modo, é o seguinte, ah, cara, eu não preciso disso. Eu sou palmeirense, mas eu não preciso disso. O avião, aliás, é meu. O avião vai entrar agora em linha comercial, vai fazer bom o Rio-São Paulo. E eu não quero saber mais de Palmeiras, sabe? E não boto mais dinheiro na Crefisa. Imagina o buraco que o Palmeiras pode se meter. É uma situação bastante complicada. E num ano que eu repito, é o pior ano do Palmeiras, desde que a Abel Ferreira assumiu. O Abel, para terminar o ano de um jeito... O outro ano. Cortei? Me ouvem? Agora sim, agora sim. Ah, desculpa. O que eu estava falando, o Abel, é que é um ano ruim, para o Abel, sobretudo. Estamos falando de um treinador que... Primeiro, é um treinador muito jovem. Teve seu grande sucesso no Palmeiras. E pelas poucas derrotas que teve, acho que está muito claro que é um cara que não digere muito bem derrotas. Como a gente tem visto aí. Então tem um desafio para ele também, né? É, tem um desafio para ele se recolocar. Eu não sei se... Assim, tudo na vida chega uma hora que é um ciclo, né, gente? Termina. Será que terminou? Eu não sei. Ele se mostrou muito talentoso, né? É muito competitivo, muito vitorioso. Pode ser que ele se reinvente. Mas pode ser que ele esteja cansado, né? Agora eu fiquei pensando na penúltima coletiva, quando ele fez aquele show de patadas, né? E ele falou na coletiva, ele falou assim, eu não suposto perder, né? Dando a entender que ele gosta de ser o melhor em tudo. Ele ganhou o mais mal educado esse ano, sem dúvida nenhuma. Tem uma vitória a ele celebrar. Um título. É verdade. É, realmente. Acho que é bom que se acostume, né? Porque, como ele mesmo disse, né? O meu caro Marco Antônio, nem sempre vai ganhar, mas vai perder algumas horas. E ele lida muito mal com derrota. Essa insatisfação da torcida, da mancha velha e tal, eu reprovo. Esse negócio de pichar. Isso é uma coisa... É até injusto com o Palmeiras. Além de ser uma coisa horrorosa, né? É injusto com o Palmeiras, com o trabalho que está sendo feito no Palmeiras. Mas eu queria contar que o DNA do palmeirense é esse aí mesmo. O Palmeiras vinha ganhando tudo, até pouco tempo atrás, eu com dois outros colegas jornalistas, fomos jantar num reduto palmeirense, e encontramos lá gente muito preparada, um jurista aplaudidíssimo, um sujeito brilhante, advogados, pessoal, são conselheiros do Palmeiras, e completamente... Pareciam malucos o que eles falavam para a gente. É porque a Leila não sei o quê, é porque a Bel não sei o quê, porque o goleiro... Eles gostam de reclamar. Está no DNA do italiano. É uma coisa impressionante. E lá no meu começo de carreira, uma vez fui cobrir uma reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, quebrou um pau danado e tal. E depois de toda a reunião, foram tudo para o restaurante e acabou em pizza o negócio. Aí escreveram, não me lembro quem, escreveu a famosa frase que ficou até hoje, acabou em pizza. O que pensavam que ia sair uma grande revolução lá, nada, acabou em pizza. Foi todo mundo para pizza. Palmeirense reclama sempre.